Para fortalecer a rede de produtores orgânicos que estão comercializando nesse período de crise, o Ministério da Agricultura lançou uma campanha para incentivar o setor. O foco da campanha lançada este ano pelo Ministério da Agricultura é a comercialização dos orgânicos, principalmente durante esse momento de isolamento social. E a intenção é estimular cada vez mais o serviço de teleentregas. Essa foi a solução encontrada por muitos produtores rurais, como a Gildo. Com a pandemia houve um aumento muito grande no número de entregas. Então a gente teve que se reinventar. E graças a Deus a gente está conseguindo. É muito importante também apoiarmos financeiramente esses empreendedores, pequenos, pois estaremos garantindo, além do alimento saudável para as famílias, a geração de renda para os produtores de hortifruti, que enfrentam com resiliência esse momento difícil, porque passa o mundo. Para essa nutricionista, ao consumir produtos orgânicos, estamos fortalecendo a agricultura familiar e também o nosso sistema imunológico. A alimentação fresca, orgânica, à base de plantas, é a grande estratégia antiviral individual de quem pode comer nessa pandemia. Porque está muito difícil controlar os outros aspectos. Comer bem a nossa vacina. Hoje o país tem 27 mil unidades de produção de orgânicos e quase 21 mil e 400 produtores. E o setor cresce a cada ano por causa da demanda e pelo apoio que o governo federal tem dado ao agricultor convencional que decide mudar a forma de produzir. Temos aí a possibilidade também de apoiar mais forte a parte da assistência técnica, que é muito importante para que a gente dê o suporte, principalmente os produtores que estão iniciando no processo de transição. Então...